Colisão entre veículos, enxurrada voraz carregando cascalhamento e lixo. As imagens foram registradas por moradores do bairro Chácara dos Poderes que pedem providências do poder público para estancar este e outros problemas que enfrentam diariamente e outros que ocorrem com mais frequência aos finais de semana, como a perturbação do sossego. Som que você escuta a 2, 3 mil metros de distância durante a noite. Essas pessoas também, elas bebem durante essas festas, saem aqui pelo bairro feito doido. Edson acredita que a presença de forças policiais no bairro resolveria o problema. Nós precisaríamos também que fosse colocado pelo menos um posto policial aqui ou como já foi feito e abandonaram aqui, a polícia militar estava vindo para cá com o caminhão com os cavalos deles, a polícia montada. E eles estavam fazendo um patrulhamento aqui no bairro, estava excelente isso aí. A lista de reclamações não para por aí. O presidente do bairro diz que já encaminhou vários ofícios pedindo mais infraestrutura no Chácara dos Poderes. As solicitações mais graves, né, que é a saída daqui do bairro. Nós temos aqui essa primeira rua, que é a rua Rio Turvo, então ela tem que passar em frente à Uniderp. A Uniderp é uma universidade, tem muito movimento. Então o risco é muito grande, apesar de ter semáforo. Então nós já mandamos ofício para a prefeitura, através da Planurbe, para abrir a EW2 até o Parque dos Poderes, porque já existe o traçado das ruas. Então o que a gente precisa? Que coloque semáforo na BR ali e também sinalização. Eliane mora no Chácara dos Poderes há 12 anos. Ela não se conforma como contribuinte de todos os tributos de não ter os mesmos serviços oferecidos aos moradores da zona urbana. Nós não temos correio, a entrega de correio no residencial, só através de caixa postal, né. Os poucos que conseguiram foi via justiça, via judicial, a entrega de correio na residência. E no entanto nós pagamos IPTU, então a gente deveria ter todos os direitos do cidadão urbano. A Enersul não cobra a taxa de iluminação, a taxa rural, mas alega que não pode fazer a leitura com a frequência habitual, porque nós somos área rural, e nos cobra a taxa urbana. Eles não entregam a conta porque alega que somos rural e no entanto continuamos pagando a taxa urbana.